Legendre XR300 Legendre XR300 Legendre XR300 Legendre XR300 Legendre XR300 É um motão Show de bola, meu carinho 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui estamos em São Lourenço da Mata. Pra quem é de fora, aqui é Cernambuco, Brasil... Ziu, ziu! Próximo a um condomínio é sempre bom reduzir a velocidade. Vamos lá. 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 E assim a gente tá acabando mais um passeio de fim de semana. Um passeio muito bom, cara. Olha. Eu, Clebson Barros, tiozão da milzão Gente boa, gente boa, é o Clebson Referência da rotatória, então não reduziu a velocidade porque não quis Vamos lá, vamos lá, vamos lá Show de bola, meu velho, obrigado por acompanhar o passeio, nosso passeio de fim de semana Assista os outros vídeos do canal, existem playlists, você pode visitar a home do canal e ir lá escolher uma playlist Tem playlist de passeios, tem playlist de manutenção da moto, são as revisões Estão divididas por assunto Cara, tem uma playlist lá de um passeio que é pra bonito aqui em Pernambuco Cara, lembra um pouquinho um passeio na Serra do Rio do Rastro Claro que não é a mesma coisa, mas o lugar é fantástico, vale a pena assistir São vários vídeos, passeio na serra, não sei se é o terceiro vídeo ou o quarto, assiste tudo lá Fiz um passeio com os motoqueiros viajantes, que agora corrigiram o nome para motociclistas viajantes E show de bola Obrigado por acompanhar o canal e compartilhe os vídeos Tchau 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 Tchau